Narciso da Cordeon, Lipe Lucena, o menino prodígio da Lua Promoções Três dias virados sem querer voltar pra casa Porque lá a saudade me abraça Dói dentro do peito, sabe que não tem mais jeito E ela não quer me ver nem de graça E eu vou me acabando aos poucos sem saber o que fazer Bebendo e chorando, meu sombrio ainda sofrer Nunca imaginei que isso fosse acontecer Eu só queria agora o seu beijo e mais nada Ouvir ela dizer que tá voltando pra casa Já não vejo outra saída Por um vacilo perdi a mulher da minha vida O seu beijo e mais nada Ouvir ela dizer que tá voltando pra casa Já não vejo outra saída Por um vacilo perdi a mulher da minha vida Por três dias virados sem querer voltar pra casa Porque lá a saudade me abraça Dói dentro do peito, sabe que não tem mais jeito E ela não quer me ver nem de graça Eu vou me acabando aos poucos sem saber o que fazer Bebendo e chorando, meu sombrio não me sofrer Nunca imaginei que isso fosse acontecer Eu só queria agora o seu beijo e mais nada Ouvir ela dizer que tá voltando pra casa Já não vejo outra saída Por um vacilo perdi a mulher da minha vida O seu beijo e mais nada Ouvir ela dizer que tá voltando pra casa Já não vejo outra saída Por um vacilo perdi a mulher da minha vida Ouvir ela dizer que tá voltando pra casa